Esse é o Filosofia para Refletir e um dos assuntos mais comentados no Brasil e talvez no mundo foi a fala do presidente Lula sobre os conflitos entre o Hamas e Israel, em que o presidente brasileiro considerou o ataque israelense aos civis palestinos como algo parecido com o holocausto, em que milhares de judeus foram mortos por nazistas durante a segunda guerra mundial. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram e dar uma olhada nos conteúdos por lá. Mas, referente ao nosso assunto, o problema maior aqui não é considerar a fala certa ou errada. O problema é o acidente diplomático que se causa com uma declaração dessas. O presidente Lula acerta em ser contrário à guerra e também no direito do povo palestino por um território, o que aliás já foi luta dos judeus. E muitos podem dizer que ele acerta até mesmo na semelhança dessa guerra com o holocausto, já que nesse período inocentes os judeus foram torturados e mortos da pior forma possível. A grande questão, então, está na imbecilidade em criar atrito pisando num dos maiores tabus da história humana contemporânea. O povo judeu, muitas vezes, e com toda razão, não aceita que o massacre nazista junto a seu povo seja sequer debatido, quanto mais comparado. Lula teria sido muito mais inteligente se fosse um apaziguador, respeitando os dois lados, seus direitos e suas histórias. Nosso atual presidente tem um histórico de luta por direitos e eu realmente não acho isso ruim. O problema mesmo é só acertar o lado diplomático. Nosso representante usou muito mais o seu lado sindicalista brigador do que a face de um respeitado chefe de estado que ele conseguiu angariar mesmo ante muitas críticas. Mais pouco inteligente ainda são aqueles que pedem o impeachment por conta dessa falha diplomática. E não se lembram do nosso último presidente que passou impune mesmo com toda sua palermice, inclusive como grande apoiador de Putin. O povo judeu, assim como o povo palestino, em sua grande maioria, não chega nem perto do sangue inocente que estão nas mãos de seus líderes. Então, que essa batalha dos que são contra a guerra e a favor do direito dos palestinos seja uma luta de duas armas, respeito e inteligência. Música 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 Música